Sim, rápido sobre arbitragem, começando pelas reclamações do São Paulo, o papelão depois da partida. Você tinha dito uma coisa ontem que eu considero certeira. O São Paulo perdeu uma grande oportunidade de deixar o Abel numa situação desconfortável numa entrevista coletiva. Não é não. Vai lá, faz essa birrinha ridícula, alegando que no Allianz Parque não tem condição de... Aliás, se o Allianz Parque não tem condição do visitante dar entrevista, seria mais um motivo de colocar que no Morumbis tem condição. O São Paulo perdeu grande oportunidade de dar alguns tapas de luva de pelica no rival. Não desse jeito, berrando, tentando bater no árbitro, etc., mas oferecendo o estádio e o espaço para o Abel, por exemplo, responder perguntas sobre arbitragem. E aí, rapidamente, sobre arbitragem. Depois da partida, depois do acontecido, depois do leite derramado, é mais fácil ficar falando. Agora, tem algumas coisas no futebol paulista que precisam ser ditas antes. A arbitragem paulista morre de medo do Abel Ferreira. Todos os árbitros de São Paulo. Por conta do que foi criado nesses últimos anos. Por conta da pressão existente em praticamente todos os jogos. O Palmeiras... Eu quero que vocês façam um exercício de imaginação. Pegue o que aconteceu no jogo de ontem, transfira para um jogo clássico no Allianz Parque, com os lances duvidosos contra o Palmeiras. Talvez o jogo não tivesse nem acabado. Eu imagino que até teríamos uma revolução. Porque o Abel faz isso de forma também estratégica. A comissão técnica dele e tudo mais. Então, o São Paulo perdeu a oportunidade de deixar o Abel em uma situação de desconforto. Aliás, lembrando que na quarta-feira, contra a portuguesa, no Canindé, a portuguesa também saiu de campo, da mesma forma que o São Paulo saiu hoje num jogo envolvendo o Palmeiras. Aí, tem outras duas questões envolvendo a arbitragem. VAR. VAR brasileiro... Eu sempre falei e falo antes do VAR executar. VAR brasileiro é um perigo. Porque o VAR torna a arbitragem mais manipulável. Ele é capaz de enxergar coisas... Se ele quiser outras coisas, ele finge não ver. Ele aumenta a possibilidade de interpretação num jogo qualquer. Ele interfere mais no jogo do que a simples arbitragem de campo. Ele é um desastre. E aí, quando o Trajan e o Juca comparam com coisas que acontecem na Europa, eu também comento campeonatos europeus, o VAR, nas principais ligas, pelo menos na Premier League, na Bundesliga, ele tenta interferir o menos possível. Aqui no Brasil, é o contrário. Então, é uma situação calamitosa. Calamitosa. O VAR piorou muito a arbitragem brasileira, mas que já era ruim, piorou demais. E aí, finalmente, o que não acontece muitas vezes, e está... vai... escondido na arbitragem paulista nessa temporada, é a desastrosa troca no comando da arbitragem paulista. Saiu a Ana Paula de Oliveira, entrou o Sr. Patrício Lustor, argentino, que destruiu a arbitragem de São Paulo. A arbitragem de São Paulo, na temporada passada, não foi motivo de polêmica em nenhum jogo, em nenhum clássico. A arbitragem paulista, no ano passado, não impediu que a Gua Santa eliminasse São Paulo, eliminasse o Ituano, eliminasse o Corinthians, não teve apito para a camisa, não teve grande polêmica, não teve Abel mandando na arbitragem, não teve nada disso no ano passado. Colocaram o argentino lá com uma pretensão, renovar a arbitragem paulista. E o Sr. Candansan, que apitou o clássico ontem, ele não tem condição de apitar um clássico. E aí, quando o árbitro é muito fraco, o VAR interfere mais. Certo? É uma simples fórmula. A escala de arbitragem ontem já era desastrosa. E o desfecho, evidentemente, era previsível. Então, a gente fica aí 20 minutos conversando sobre a arbitragem e não pode, né, Tironi, citar as coisas boas do clássico. O duelo tático era uma das coisas boas do clássico. O Carpini, de fato, surpreendeu o Abel com sete desfalques e o Abel com um. Ele mudou o sistema de jogo do São Paulo, colocou três zagueiros, não colocou atacante fixo e confundiu o Palmeiras. O Palmeiras só foi equilibrar o jogo com as trocas do intervalo, né? Que o Abel aí vai e faz uma espécie de espelho do time do São Paulo. E daí também a gente perde a oportunidade de falar mais tempo sobre os personagens do clássico, menos os técnicos, talvez mais os jogadores. O Ramos Rodrigues, do Trajano, de 15 minutos, foram 15 minutos brilhantes mesmo. Brilhantes. E o Hendrick, o que é o Hendrick? Que o Abel, no primeiro tempo, mandou acompanhar o lateral do São Paulo, lá o Wellington, até o final. Errou o Abel ali. Quando o Hendrick pôde ter um pouco mais de liberdade, ele mostrou como um jogador ele é. Excelente. Mas, é aquilo. A fase final do Paulista nem começou. Não tem mais árbitro a apitar, porque o senhor Lustow queimou praticamente todo mundo. A Daiane, do VAR. O Candansan, que apitou o jogo ontem, era considerada a maior promessa da arbitragem paulista. Pode esquecer. A Daiane, a do VAR, que era a mesma do VAR, Santos e São Paulo, São Paulo e Santos, também, depois do que aconteceu nos dois clássicos, vai ter problema para seguir a carreira dela. Porque, além de tudo, o Lustow, que não aparece nunca, gostaria de ouvir uma entrevista do Hermano, para justificar os critérios de arbitragem de escala que ele tem, ele não aparece nunca e expõe os comandados dele. É um lixo a arbitragem de São Paulo e isso é obra do ano passado para cá. Só que ninguém sabe disso muito bem. Tem um argentino comandando desastrosamente a arbitragem de São Paulo nesse momento. Muito bem. A galera já está mandando mensagem aqui. O Douglas Reis fala Reciprocidade não é proibição. O espaço foi adequado ou oferecido. Não usaram porque não quiseram. O Abel seria colocado em desconforto por quê? Quem garante que ele seria indagado sobre a arbitragem? Bom, ontem era uma pergunta obrigatória se é que o Abel fosse falar, né? Se ele falasse, mas como não falou. Agora, Mauro, arbitragem você pode falar também, mas pode falar também do jogo. Eu imagino que você não tenha gostado do que você viu, mas queria ouvir você. É, o jogo, eu diria que o jogo manteve aí o nível dos últimos jogos, né? O outro também da Supercopa foi ruim, e esse foi outro jogo muito fraco, poucas situações de gol, jogo mais brigado que jogado, tem sido sempre assim, quase sempre. Acho que cria-se uma expectativa enorme por um jogo ruim. O Juca falou das faltas. Os números do Sofascol apontam 15 faltas no jogo lá de Manchester, 10 do visitante, 5 do mandante, e 30 no jogo do Morumbi, 16 do visitante, 14 do mandante. Isso, Candansan e a... A cada soprada é falta, velho. É, o que evidencia a linha do que o Arnaldo falou aí, a arbitragem, ela é muito ruim, e quando se sente de alguma forma pressionada, ou acuada, né, fica pior ainda, né? O que me pareceu, assim, além do jogo ruim, foi que o presidente de São Paulo, depois de várias aparições festivas e carnavalescas, muito, muito boas, por sinal, eu sou fã incondicional do Casares na Avenida, acho um espetáculo memorável, resolveu falar sério e falar grosso, talvez até para tentar, de alguma forma, retrucar o que o seu rival faz, muitas vezes, em cima de questões que envolvem a arbitragem, as reclamações são inúmeras, né? Já teve todo tipo de queixa, partindo da comissão técnica do Palmeiras, então, me parece que foi uma reação, não sei se um pouco tardia, ou visando os jogos futuros, mas, é, eu acho que se o jogo fosse melhor, né, talvez a gente falasse menos de arbitragem, o jogo ruim, acho que propicia ainda, essa situação na qual a gente acaba falando mais sobre o apito, agora, a arbitragem realmente péssima, nenhum dos dois lances para mim foi pênalti, uma piada isso aí, o lance então do pênalti, que tentaram dar para o São Paulo, não sei se para compensar, se é visão distorcida do futebol, o que que é, foi constrangedor aquilo ali, então, os dois, eu acho que não foi pênalti, o segundo, meu Deus do céu, nem o Crandançã teve coragem de dar aquele negócio ali, um horror, um horror, gostei mais do clássico carioca, com quatro gols do Botafogo, dois do Fluminense com reservas, um joguinho gostoso, diria o antigo narrador Maurício Menezes, lá da Rádio Globo do Rio, e com o jogador, será arrastado para fora do campo, para dentro do campo, foi muito mais divertido.